Jumentada tá amassado, tá, meus amigos? Jumentada amarratada. Bom dia, bom dia, meus amigos. Dormi demais, mas muito mesmo. Dormi muito, tá, galera? Naquele posto lá não tinha lugar, tive que sair lá. Vim pro outro posto. Vou mostrar uma coisa aqui, peraí. Olha aí, o quadradão. Esse aqui deve ser os antigos, esse aqui. Deve ser antigo esse. Olha aí. As coisas que eu quero mostrar é que ele tá lá atrás. Esses caminhos não combinam com esse tipo de trailer. Um baú seco da Amazon. Esse caminho aqui combina geralmente com flatbed, lowboy. Carga estranha mesmo. Nesse aqui ele parece muito estranho, né? O que vocês acham? Eu não apoio. Ele parece muito estranho com essa carga aí da Amazon. Essa carga aí combina mais com Volvo, Freightline, International. Mas esse mesmo, carga que combina com ele é lowboy. Flatbed. Cargas... Vocês estão entendendo o que eu tô a dizer? Tipo, cargas muito pesadas. Mostra a aparência dele. Mostra que ele é forte. Não faz tipo de carga que combina com ele. Galera, tipo, vou andar. Vou chegar lá no meu destino. Acho que uma hora e tal. Estou atrasado. Mas hoje ele trabalha até as três da tarde. Então vou ver se vou mandar bala, tá? Porque barco vazio não ganha frete. Isso é uma dica. Reflitam. Agora sim. Agora tem 4D. 4 olhos, tá galera? 1, 2. Sai do Pará e vou vazar, tá? Porque barco parado não ganha frete. Já tô próximo. Mas tô cansado, tá? Tô cansado. Porque os dias que eu fiquei lá na Carolina, eu não consegui descansar. E às vezes a pessoa trabalhar, não é só ficar no caminhão dirigir. Você tá fazendo outras coisas. Mas é com o mecânico, ou acordar acima demais, cedo, dormir tarde. Isso aí também é cansativo. Também cansa a pessoa. Então acho que vou fazer diferente. Vou descarregar hoje. Possivelmente vou me entrexerar. Isso aqui me complica um pouco. Quase que eles nunca nos mandam parar. Não, eu já me mandaram parar aqui duas vezes. Mandar parar não é bem, né? Só pediram a nota da carga. Duas vezes. Eu até que eu tinha pensado que o motorista também não tinha dado balão aqui. E por isso que eu tinha aqueles caras nervosos. Quando eu vi o meu D.O.T. Meu MC, me mandava entrar. Mas não é. Era mesmo. Pá, calhei aí mesmo, né? Como parou, posso calhar mais hoje. Não sei. Mas assim, vamos ver que eles nem... Quase que você... Você nem para aí. Geralmente eles já te levaram com a mão e te mandam aí embora. Geralmente. Vocês viram? Olha, Clamião, casa até que nem parou. Eles só colocam a mão dele e te mandam você ir embora. Vamos, vai, 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 vai. Muito estranho. Essas aqui são as caminhonetas deles, tá? É tudo caminhoneta deles. Agora aqui é na balança, tá, galera? Aqui agora é na balança. Vamos ver se a balança agora o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer na balança, tá, galera? Porque lá, vocês viram que na agricultura ele me mandou entrar. Me deu vermelho. Um cartão vermelho. Entrei. Agora aqui na balança. Vamos ver se ele vai dar cartão verde. Cartão verde também me mandou entrar. Já era, tá, galera? Aqui estão bravos, estão bravos. Não querem que ninguém passe. Todo mundo pra dentro. Todo mundo pra expensão. Pra expensão, não é? Ou talvez os detetores aí não conseguiram detectar a minha carga. Porque ela detecta por eixo. Então vou entrar. Agora vou ter o segundo detetor. Se o segundo também não aprovar, aí vou pro terceiro. Está a ver? É assim que essa coisa funciona. Ele te manda o primeiro, se comunica com essa máquina. Ele não entendeu, vai pro segundo. O segundo é esse que tá aí agora. Onde eu vou chegar? Se aí entender, vai me mandar embora. Se também não entender, aí vou ter que ir pro terceiro. Já vai ser na própria balança mesmo com o operador. Essa câmera, que vocês viram ao lado direito, ela tira a fotografia da placa, tira a fotografia do D.O.T. E lá dentro ele tem acesso a tudo. Agora essa chapinha está no chão. Ela vai pesar o meu caminhão. Pesou o caminhão. Vocês viram aí? A luz me acendeu aí em cima. Quer dizer que ele detectou. Se esse segundo não detectasse, aí podia me jogar pro terceiro, me mandar pro terceiro. O terceiro já seria lá dentro do operador. A pegar, verificar o meu peso mesmo. Tá, galera? É top demais. Muito bom isso aqui. O pessoal aqui da Flórida de dia é muito carro a circular, tá? Muito carro mesmo. Olha o tráfego lá atrás. E é comprido. Olha aqui. Desse lado aqui, vocês conseguem ver melhor. Tá vendo? Eu já fiquei lá, mas lá no fundo mesmo, só pra virar nesse mafo aqui, nessa luz. Pra você virar nessa luz, é muito trânsito. Tá, galera? Quero ver se consigo descarregar o horário que eu vou chegar lá. Vou chegar uma hora aí, cerca de uma hora e meia, atrasado. Porque eu tinha que chegar dez horas e meia. Não, uma hora. O meu apontimento é pras dez e meia. Vou chegar uma hora atrasado. Tá, galera? Não vai dar nada, acho eu. Uma confusão de caminhão danada. Olha aí. Caminhão aí. Caminhão aqui. Caminhão lá atrás a descarregar. Caminhão lá espera pra descarregar. Caminhão espera pra carregar, pra carregar. Estrelas também estão na companhia pra carregar. É muita confusão essa companhia, tá? Eu já sei que aqui mesmo, em média, vou levar aí umas duas a três horas. São agora o quê? São onze horas e vinte e nove. Eu acho que eu só vou sair daqui por volta das duas, três da tarde, tá, galera? Tem muito caminhão que carrega aqui. Eles em si já demoram muito. Depois da minha carga, eles não colocam aqui fora, eles colocam lá dentro, no armazém deles. Então a pessoa tem que tirar, tem que meter no armazém. É muito tarde que eu vou sair daqui. Agora vou começar a tirar borrachas, as borrachinhas. Só que o ângulo que eu tô parado, que dá pra aqui, geralmente eu tiro as mesmas borrachas aqui e dobras lá daqui. Mas como não tem espaço aqui, vou ver se vou dar um jeito naquele outro lado de lá. Só que o problema é servir carro. Eles vão mandar puxar o cabelo. Então vou dar um jeito, tá, galera? E aí Já uma hora de oito minutos aqui parado, tá? E aqui agora nada. Não anda. Essa aqui é o total de horas que me ficou pra essa semana. Tá, galera? Vou esperar aí pra ver se alguém vem na minha busca pra ir me descarregar. É bem provável que eu vou ter que esperar aquele caminhão que tá lá sair. É, talvez. Enquanto não descarregam, Gilberto não come, tá? Isso aqui. Carne de porco. Arroz. Com feijão. Tudo misto. Isso aqui é ovo, tá? É ovo picado. Agora assiste a TV. E a olhar cargas, tá, galera? TV e cargas. Fechou? Agora sim, meus amigos. Agora sim, tá? Quanto tempo depois? Quanto tempo depois? Adivinha? 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 Duas horas e oito minutos depois, tá, galera? Duas horas e oito minutos depois. Eu deixei ele assim também. Por quê? Porque eu não preciso mais de hora pra essa semana. Eu vou ficar parado por um dia e meio. Então vai... Vai fazer o restante de novo. Mas geralmente, quando eu venho descarregar, depois de passar uma hora, se ninguém me descarregar, eu já coloco o fedor. Porque senão vai começar a consumir as minhas horas da semana, tá? Caminhão vazio. Três horas e cinquenta e dois minutos depois. Papel de recibo. Na mão assinado. E vai para a contabilização da semana que vem, tá, galera? Agora vou procurar um lugar pra parquear o caminhão. E possivelmente vou ter que alugar um carro. Porque eu tenho algumas paradas pra resolver aqui. Tenho aqui pra Ocala. E depois tenho aqui pra Daytona Beach. Então depois daí, só na segunda-feira. Segunda não, no domingo. Tem uma carga que possivelmente eu vou pegar. De uma broker que já tem trabalhado comigo. Que manda sempre carga lá pra mim. Então ela tentou ligar pra mim há pouco tempo. Só que eu tava falando no telefone. Vou ver se consigo falar com ela. Pra ver se ela tem alguma coisa boa pra mim, tá, galera? Galera, já tô aqui no Camila, tá? Ah, Camila também. Tanto falar de Camila, isso aqui é o Siabra. A gente também tem o bufé aqui. Tá vendo? Galera, a gente pensa aqui. A maioria aqui, noventa e nove por cento brasileiro. Tá? Mas não todo mundo vive aqui. Muitos são turistas. Só vem aqui passear. Porque quem vive aqui mesmo, dificilmente, eles vão estar aqui. E é seis horas a mais. São agora por aí, três da tarde. É muito difícil ter pessoas que moram aqui. Geralmente eles começam a chegar aqui por volta das seis... Cinco, oito, nove. Porque vocês já estão a trabalhar. Fazer umas comprinhas. Depois vou vazar. Não vou comprar comida. Tô com pouca apetite. Aquela hora eu comi um pouquinho. Não acabei aquela aí. Vou comer mais tarde. O Gilberto, quando vai fazer as compras, quase que leva ao supermercado todo. Quatro de Guaraná. E quatro de Sumol. Tá? Lembrando que também tem Sumol para o caminhão. Essa aqui é a fatura do caminhão. Viram quanto é que deu? Fatura do caminhão. E esta aí é a outra que vocês vão ver agora. Esta aqui é a fatura que vai para casa. Ai, ai, ai. O Gilberto faz muitas compras. Vou passar assim aos poucos. Para vocês verificarem o que é, tá? É aqui no Siabra de Orlando. Flórida. Agora arrumar tudo aí dentro. E vazar. Perguntaram da outra vez se é possível colocar... Uma bandeira de outro país que não seja dos Estados Unidos fora. É para... Acho que isso varia de Estado para Estado. Eu não posso dizer porque existe lei federal. Mas podem ver aí. Tem a bandeira do Brasil e a bandeira da América. Lá no fundo. Não sei se dá para vocês verem também. Está onde? Lá. Também tem a do Brasil e da América. Em muitos lugares aqui você encontra assim o público. Tá, galera? Eu acho que não tem problema algum. Meus amigos, vou tomar banho agora. Para ver se levanta um pouquinho essa estral, tá? Eu já mostrei esse banheiro da outra vez, tá? E não é grande coisa. Tem aqui o box. Que é o lugar em que a pessoa toma banho. É uma coisa muito simples. Para molhar o corpo. Quando a Flórida está muito quente, muito calor. Aí, meus amigos. Esse aqui é o carro do pessoal que está no restaurante, tá? Esse aqui é o restaurante Spanish. Latino. Olha aí. Agora, olha o carro que está aqui. É para vocês verem. Uma Ferrari. Isso aqui é Lamborghini. Não, Porsche. Esse Porsche 911. Qual é esse Porsche aqui? Um carro caro, caro, caro. 911 mesmo. 911 mesmo. Carreira. E vem num restaurante normal. É bem como aqui. Nos outros países, você vê alguém com um carro desse. Com um carrão desse. Vem num restaurante desse aqui. Eu só falei que isso aqui é um acabado. Agora, vocês vão deixar nos comentários. Não, Gilberto. Pode ser alugado. Tá bem. Mas para quem aluga um carro desse aqui? Eu acredito que esse carro aí... Vou pesquisar agora. Vou deixar aí. 911 Porsche. Vocês estão a ver aí. Quanto é que custa, não é? Então, para esse preço aqui... E vir num restaurante assim comum. É bem normal aqui nos Estados Unidos. É bem comum mesmo, tá, galera? Vou ver agora se... Volto para o meu ninho. Ver se descanso. E recupero as minhas energias. Daqui a nada eu vou sair. Daqui a uma hora. Uma hora e meia. Vamos ver a minha busca. Vou para a região lá de Ocala. Tá, galera? Tchau, tchau.